Agora no programa Ai Amigos chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta segunda-feira, 18 de abril de 2016, com a nossa coluna de rede social. Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços no programa Ai Amigos do Ricardo Nimi na internet que oferece rede social. Oh, 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 oh que eu conheço desde os tempos de TV Carioba e de CNT interior na cidade de Americana. Também faz aniversário a nossa amiga Marina Rossini, da cidade de Ribeirão Preto, que eu conheço desde os tempos de Unesp, em Bauru. E também a minha amiga Patrícia Krugner, da cidade de Piracicaba, que eu conheço desde os tempos de Série Q Colégio. E se você também faz aniversário nesta segunda-feira, mas ainda não faz parte das nossas redes sociais, desejamos a você também felicidades, parabéns, compartilhe aí alegria com seus amigos, seus familiares e muitas felicidades.